Não é? Sim. Você é do Canadá. Agora vai ser difícil voltar pra lá, né? Eu não quero voltar, não. Não? Você nasceu lá, não? Eu nasci lá. Você nasceu no Canadá e veio pra cá com seus pais. Sim. Eles não vão mais pra lá? Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que sim, menina. Eu tô falando, mas... Maestro, qual foi a primeira música que ela cantou aqui, lembra? Você lembra? Let me like you do, that I'll eat gold thing. Me que é? Você tem aí, maestro? Tem? Ah, deixa ela cantar mais uma, vai. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me through the door, let me take you past our satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do. La, 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 la Only you can set my heart on fire, on fire Yeah, I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head's spinning around, I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do Love me like you do Touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do Love me like you do Love me like you do Mama love me like you do Touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? Yeah, I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head's spinning around, I can't see clear no more What are you waiting for? 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 Oh, thank you for your head's spinning around, I can't see clear no more Oh, thank you for your head's spinning around, I can't see clear no more I'm waiting for your head's spinning around, I can't see clear no more Oh, thank you for your head's spinning around, I can't see clear no more You're my fan of all of Brazil Canada, United States, Germany, Mexico and Portugal I'm gonna keep you all Que legal Senta lá Canta muito ela, né? Vai lá e canta bem Programa Raul Gil As crianças aqui cantam bem mesmo Tudo ao vivo, com maestro, banda Anda!